Esse espaço cedido aqui no estado do Rio de Janeiro, nessa movimentação do Encontro das Nações Unidas aqui no Rio, Rio mais 20, é uma oportunidade para nós documentarmos isso e reclamar as autoridades competentes do Brasil e das Nações Unidas e dos países internacionais para nos ajudar a preservar a questão ambiental. Dentre essas reclamações, quais seriam as principais dessas reivindicações? As reivindicações é criar mecanismos sustentáveis para as comunidades, para o povo do Brasil inteiro, porque até ainda no momento presente, o Brasil não tem programado isso, os parlamentares não têm criado nenhuma legislação, nenhuma proposta de lei para criar um programa sustentável para o povo do Brasil.